oi pessoal tudo bem com vocês bom no vídeo hoje eu vim mostrar pra vocês como vocês ter o risco totalmente de graça é um aplicativo que tá aí em alta né tá todo mundo fazendo um vídeo aquele me transformando em risco girl né enfim risco boy enfim eu já vim mostrar vocês ter todos os filtros totalmente de graça já tem um vídeo aqui no canal mas infelizmente ele não tá pegando aquele link agora eu trouxe um link que funciona para todos o para todas as plataformas tá tanto para android para ios para todos tá bom mas antes de tudo já deixa seu like se inscreve no canal deixe seu comentário e peço o seguinte gente quando vocês terminar esse vídeo vocês eminizam aqui né fecha o canal depois vocês vêm e entram de novo e vê se vocês estão realmente inscritos vocês deixaram o like porque o youtube ele tá tirando as visualizações inscritos e se ativando os comentários aqui do meu canal tá bom então peço que vocês veem se caso não tiver vocês vem aqui e faça de novo se inscreve deixa o like e deixa o comentário tá bom lembrando que o link vai estar aqui embaixo na descrição tá do vídeo ele está disponível para todos eu fiz um teste mais ou menos três semanas para ver se realmente funcionava e realmente funcionou tá bom então agora vou deixar vocês com a tela do meu celular aqui para vocês verem como é que funciona eu vou mostrar vocês aqui na prática tá bom então bora lá para ver pessoal agora o áudio fica um pouquinho diferente porque eu tô gravando com o áudio do editor mesmo aqui grava a tela tá bom o link vai estar aqui embaixo lembrando que para você poder utilizar esse disco can você tem que deixar as fontes desconhecida conectada ali tá liberada para que você possa abaixar ele se você tem no seu celular você vai deslogar você vai tirar seu celular porque aqui você vai baixar através aqui tá bom o link ele funciona tanto para ios tanto andar o android e tanto o o as plataforma do windows tá bom então vamos lá eu deixei aberto aqui ó vocês vão apertar aqui em download ele vai fazer o download pode ser que demora um pouquinho mas aqui ó já abaixou tá bom então vocês vão aqui e vão instalar apertando aqui instalar vai estar lá fora um pouquinho desculpa tá um pouquinho assim rouco tá gente mas bora lá espera aí ó ele concluiu e ele vai abrir tá bom agora eu vou lugar aqui na minha conta mesmo você se cadastra você entra na sua conta tá bom como eu já tenho uma eu vou lugar com a minha conta aqui só um pouquinho tá bom bom pessoal já entrei aqui na minha conta essa foto que já foi editada por aqui tá eu tava fazendo o teste durante três semanas mas eu vou editar mais uma foto aqui para vocês verem como realmente tá tudo liberado tá bom só um pouquinho aqui bom importei essa foto aqui vocês vão ver agora aqui ó só tá passada no photoshop eu acho é e agora vou botar aqui como todos os filtros estão realmente que eu vou deixar liberado tá liberado ó já vi isso bateria não cai todos os filtros que vocês quiser estão liberado tá o que eu mais tô usando no momento que agora eu uso dois aplicativos que eu gosto de dois jeito é o acho que eu três aqui esse aqui tá mas geralmente eu mexo aqui ou eu deixo ele aqui mostrar aqui mostrar aqui vocês ó o que que eu faço uma breve edição o que aí eu vou aqui na exposição eu gosto de deixar assim o ajuste aqui não aí eu vou às vezes na saturação ou o aumento pouquinho para deixar um pouquinho mais bronzeadinha ali isso eu faço e às vezes eu vou aqui no graduação se eu quero deixar mais graduado ou não mas geralmente eu deixo assim e eu acho que fica muito bom a foto sem a graduação vai precisar como mexer em e aí e aí e aí e aí e aí e aí e olha que diferença que dá na foto antes e agora né e depois eu salvo na minha galeria salvei e também vem aqui e publico ela também opa já soube na galeria perdão e e está aqui agora nossa foto ó vou publicar aqui no visco vou botar aqui uma hashtag hashtag e isso eu vou botar aqui boy foto aqui eu não tava com mania de postar foto aqui gente mas agora eu tô tá então tem essas duas já aqui publicada tem que editar aqui um perfil mas em breve vou botar para você seguir tá bom aqui debaixo esse vídeo botar a seguir tá bom então muito obrigado se você esteja esse vídeo até aqui então já deixe seu like a gente confira para ver se realmente tá aqui seu like se realmente o seu comentário e se realmente você está inscrito aqui no canal tá bom pode ver que aquela isso é porque tá usando um tipo de luz que a mesma só que aqui eu tava usando outra a gente ficou assim ó eu achei mais claro mas eu gosto de então usa aqui ó bem dramático bem isso que o tumblr aí que tá na moda esse filtro aqui tá muito na moda essa edição tá bom posso trazer mais edições aqui que ficam bem bacana com o visco pra vocês verem como eu edito que essa foto está tratada num aplicativo e depois vem pra cá pro filtro tá bom então um beijo já deixe seu like vídeo toda semana aqui e até o próximo vídeo tchau